Quer dar uma montada nele pra você sentir o poder? É bonito, hein? Barriguinha, barriguinha, barriguinha. Ataca, vai, ataca o Flash. Ai, caraca, ele... E aí, galera ligando no YouTube, aqui quem fala é o Loki. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de mais um episódio da nossa série de Parque dos Dinossauros. E se você ama, já vai deixando aquela voadora no like. E, claro, se inscreva no canal se você não for inscrito e clica no sininho. Eu estou aqui com o Flash e com o meu amigo Nitro. Meus amiguinhos. Parou, parou essa festa, parou essa farra aí. Achar mão pra todo mundo aqui. O que, o que, o que? Ah, tem uma arma lá que... É o DC, é o DC. Ai, minha perna, ai, minha perna. Ai, minha perna também. Ô, DC, o que você tá fazendo aqui? Ah, Loki, eu achei que era... O que aconteceu com ele? Que era numa radiação? Aconteceu, foi o tempo, sabe? O tempo andando assim, ele não fez muito bem pra mim o tempo, não. Meu Deus do céu, esse tempo não fez bem mesmo, não. Mas por que você tava vindo aqui assaltar a gente e você virou ladrão agora? Acontece, né? A situação tá complicada. Eu não sabia que era você, não. Mas tem um dinheirinho aí pra mim, alguma coisa? Não, tudo bem. Não sabia que era você, mas mesmo assim, tá me roubando. Tá, enfim, se... Já que você chegou aqui e você tá precisando de dinheiro, ó, o Flash é rico. Ele vai te pagar se você ajudar a gente aqui. Beleza? Eu? Beleza. Eu não tenho nada a ver com isso. Me tira da conversa. Eu sou rico com isso nenhum ou não. E eu já sou um trabalhador, então não precisa dele, não. Tira ele daqui. Não, não. Lógico que eu preciso. Um trabalhador honesto. O cara perdeu até o cabelo, tentando trabalhar. Odissi, eu tenho uma coisa pra você aqui, ó. Não pode dar dinheiro, mas pode dar uma coisa pra você trabalhar aqui, ó. Essa enxada e essa semente. E lá, Odissi, tá falando que você é fazendeiro. Vai deixar? Mas eu sou mesmo. Pra quem me conhece de longo tempo aqui, ó, que nem meu amigo Lock Gamer, sabe que eu sou o melhor fazendeiro que existe no universo aqui no mundo. Eu tô preparado, vou arar tudo aqui, ó. O mundo inteiro aqui agora. É verdade, hein. Ô, 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 pra quem não sabe, eu já tive uma série, eita, de dinossauros, junto com Odissi. Né, Odissi? Ô, dinossauro. Não, não, não. Não é assim, é assim, ó. Pode incorporar? Pode incorporar, vai. É assim, ó, assim. Ô, Lock. Lock. Ele inventa o dinossauro, Lock. Meu Deus do céu, era muito nostálgico isso. Era a série do Terra Nova 2. Sério, muito, muito bacana. Você tinha um violão também lá? Ah, eu tinha um violão lá, eu cantava até a música. Você não lembra, não? Qual era a música que você cantava? Pela estrada de ouro fino, Nelonde eu avistava a figura do Nitro. Ele é meio gordinho, Mas é muito bonitinho. É, acabou aí. Eu não consegui terminar o resto ainda, até hoje. Ô, o detalhe que era você e Coruja cantando essa... Era um saco. Eu não sei quem é pior, o Flash ou o Nitro, ou você e o Coruja. Era uma dupla difícil também de... Não, que dupla que é esse bosta? Que dupla... Sai, Nitro. Meu Deus, sai. O Nitro, ele não... Tá triste, Nitro? Por que você tá assim? O Nitro... O Nitro, ele ganhou, Nitro. Dá pra ele. Dá. Eu não peguei. Você não pegou? Você é burro? Ah, você pegou o Flash. Beleza, tá? Ó, no último episódio, a gente fez Sarko Sustos, Que é o nosso crocodilão. E muito pessoal deixou nos comentários, Que pra domesticar ele, A gente precisa de um Skarajab Jamie. Que é praticamente um negócio aqui, ó. É esse aqui, ó. O que foi? É praticamente um Skarajab Jamie. É um Skarajab Jamie. É um... Na verdade, é uma gema. Sei lá o que que é isso. A gente precisa de um besouro, praticamente, Pra tentar domesticar ele. Porque se eu clicar, ele não é de ninguém. Entendeu? Rapaz, você quer ver meu dinossauro? Meu dinossauro fugiu. Peraí, ah, tá aqui. Meu dinossauro. Isso aqui é um dinossauro bom. Isso aqui não abandona um homem Quando você precisa dele. Isso é um belo dinossauro. Aqui, ó. É um cavalo sem... Quer dar uma montada nele Pra você sentir o poder? É bonito, hein? Você chupou? Mano, fica muito bugado pra mim. Tipo, fica muito bizarro a cabecinha do Flash. Meu Deus do céu. Qual o nome do cavalo, Tzi? Esse aqui é Robson. Gostou? Robson o cavalo. Eu gostei, mano. É um bom nome de cavalo. Mas, enfim, o que a gente vai fazer hoje É o seguinte, pessoal. Eu consegui um DNA de Velociraptor. Você conhece, né, Tzi? Velociraptor, o dinossauro. Rapaz do céu. Eu sou, você tá ligado, que eu sou experiente em dinossauro. Eu sei todos os dinossauros. Tem até um quadrúpede da América do Norte. Um quadrúpede da América do Norte. E o Velociraptor é o quê? Vamos ver se você sabe, Tzi. O Velociraptor, ele é um bípede da América Central. É verdade. Nossa, pior que eles sabem. Tá vendo, gente? Aprende com ele, o Flash Nitro. Vocês não sabem nada. Aí, tá vendo? Aprende com o México. Eu estudo muito, mas o Nitro, ele fica fazendo... Ele fica só comendo. Agora eu sei de todos os dinossauros. E olha lá, Nitro. Eu não tenho culpa se eu tenho fome, tá bom? Mas mesmo assim, eu estudo de vez em quando, entendeu? Mas de vez em quando. Tá, eu tô colocando um dinossauro aqui chamado Enodo. Você conhece o Enodo, Tzi? Esse aqui ninguém conhece. Calma aí, calma aí que eu tô... Peraí, peraí, peraí. Aô! Vem cá, rapaz, vem. Eu tô chamando amigo meu. Que amigo seu? Ué, você não viu meu amigo ainda? Calma aí. Aô, amigo, vem cá. Calma, espera que ele vai vir já. Ele vai vir. Pera. Cadê meu amigo que não vem, meu, Loki? A culpa é sua, hein? Eu não sei, mano. Eu não sei o que você tá falando. Mas enfim, ó. Eu tô fazendo aqui também o Velociraptor aqui, ó. Fazendo... Ah, meu, Loki. Loki, olha pra trás, Loki. Vem, meu amigo. A origem. Olá, tudo bom? Como assim, mano? Que saudade, você tá bom, rapaz? Tá aparecendo nada também? O que que é isso? É o episódio da reunião, é isso? É apenas estado de Orofino, rapaz, né? Eu passei estado do Orofino pra ele no endereço e ele veio. Não é isso não, não é isso não. Ó, Loki, porque eu ouvi o DC falando uma coisa errada aí. Ele falou quadrúpedes da América do Norte. É, ele falou isso, é. Tá errado? Tá errado. Eu fiz uma pesquisa nova. Por que que tá errado? É outra coisa? Agora ele vem da América do Sul. O que que ele vem da América do Sul? É tudo errado. É mentira. Ai, meu Deus do céu. Tá, enfim. Obrigado por ter participado aqui também. O Coruja entrou. Eu juro que eu nem sabia que ele ia entrar, velho. O cara entrou mó do nada, mano. O cara faz um surpresa, né? O cara... Hello! O cara chega. Ah, vai parte. Você gostou da surpresa? É que você sabe que eu no descolo do meu querido irmão aqui. Nós é que nem chiclete com banana. Você sabe, né? Eu gostei. Eu gostei da surpresa. Eu me lembrei dos velhos tempos, né? Aqueles tempos da roça. Sabe, né? Então, se é o tempo da roça, você já sabe que a gente tem que mandar uma serenata aqui, né? Ah, não. Então, já vai nascer o Enodos. Faltam 30%. Aí a gente tem que cantar uma musiquinha pro Enodos nascer pra ficar feliz. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que o nosso amigo Nitro aqui tem a música original dele. Então, Nitro, faça as honras de cantar. A gente vai fazer a dancinha junto com você aqui. Tá bom, mas eu vou começar aqui, ó. Vou virar pro ladinho. Todo mundo vindo pro ladinho. Vai. Pro ladinho. Vai. Barriguinha. Barriguinha, pá. Barriguinha, barriguinha, pá, pá, pá. Entendendo? Aí eu ganhei até o Ative, gente. Deve ter sido o Ative de Barriguinha. Olha, vai nascer o Enodos. Vem já mexendo. Pega e dá um tiro. Quem vai ser o pai do Enodos ou a mãe, sei lá? Eu vou ser o pai. Você é a mãe. Nossa. Vai atirar em mim, não. Tu vai dar tiro, o Enodos vai nascer, tu vai matar o Enodos. Tô até vendo isso. Que que é isso? Uma larga de atropelar. Que que é isso? É uma tartaruga amassada. Que que é isso, velho? Eu não sabia que ele era tão feio. Ela nasceu com defeito. Meu Deus. Que bicho feio. É o meu filho. É o meu filho. É o meu filho. Sai daqui, Nitro. É meu filho. E é do Flash. É do Flash mesmo. Laki. Hã? Tinha que ser do Flash mesmo, né? É o mais feio, né? Tinha que ser dele. Então. Gente, por favor. Dá pra respeitar ele? Escuta o que ele tá falando, ó. Você escutou? Ele quer uma plantação aqui, ó. Vocês não entendem o que ele perde? Pelo amor de Deus, viu? Ah, uma tartaruga quer uma plantação. Ó, o Enodos é do Flash. Então o Flash tem que decidir um nome pra ele. Flash, pensa um nome legal aí. Enquanto a gente vai fazendo o Velociraptor. Ô. Odissi, teu cavalo vai cair ali. Nossa, mano. Que que é isso, cara? Ô, eu vou abrir o teu, Laki. Ô, Laki, eu nunca vi um dinossauro daquele lá da minha vida. Não tem como explicar o que é lá. Não, aquilo ali não é um dinossauro. Aquilo ali é um bicho do mar. Ah, não. Estourou aqui, gente. O Velociraptor estourou. Nossa. E agora? E agora? Ah, que eu vou ter que fazer de novo. Porque eu vou precisar de leite agora. Eu acho que tem vaca ali na frente. Ô, Laki. Hum. Não foi isso que aconteceu. É que eu achei que tinha picles ali. Aí eu bati no negócio, quebrei pra pegar picles. Não tinha. Ah, mentira. Nem você fez isso. É sério. Eu achei que tinha picles. Eu já te avisei que aquilo não é comida, Nitro. Parecia um pote de picles. Eu sabia? Não sabia. Meu Deus do céu. Tá, enfim. Eu achei umas vacas aqui. Eu vou pegar os leites dela. Ó. Ó, seria legal se você me ajudasse a pegar essas vacas e trazer pra casa, né? Seria da hora. Ah, eu sou normador de vacas. Pode deixar. Eu falo com ela. Amor. Vamos pra casa, bicho. Ela tá indo já. Pega então. Pega e traz. Traz todinhas. Todinhas. Quero várias vaconas pra gente. Pra gente fazer... Mas você meio que... O que você tá fazendo, Nitro? Eu tô levando a mãozinha que eu tô empurrando. É muito pesado. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu voltar aqui. E já que estourou, eu vou tentar fazer em outro. Tá, vou colocar o leite. Agora a gente vai ter que esperar. Pra nascer um Velocirapt bonito. E o Velocirapt, ele é carnívoro. E ele anda em bando. Então, eu vou ter que fazer uma outra jaula. Flash, já que você é o construtor aqui da série, já sabe, né? Pelo amor de Deus. O seu Flash. O Flash é o construtor. É. O que é que é o construtor aqui? O que é isso? Não. O que é isso? Não, porque eu já me senti ameaçado. O Flash é o construtor. Sério? Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Eu construto nas minhas casas isso daqui. Rapaz. Tá pensando aqui? Pode matar, cara. Pode matar. Anteci, vai botar pra fazer, Anteci? Não. Chamou o Flash pra construir um negócio, tá precário mesmo. Aí que tá. Você quer que eu possa o TNT aí nessa casa, assim, fazer uma reforma 2.0 aqui? Minha casa, minha vida? Não. Sem TNT, porque o DC tem essa mania de todas as... Sério, ele quer colocar TNT. Sem TNT. A gente é harmonia e paz agora, beleza? Mas sem arma também? Você viu que eu vim com a arma já encatilhada no coldre, né? Então, esse é o detalhe. A gente tava mó de boa, sem arma, dando a paz. E aí você chega com arma, com cavalo, querendo assaltar a gente. E agora o corujo é uma balarina na minha frente aqui. Não tô entendendo. Esse aqui é o passo do quadrúpede, do bípede. Meu Deus do céu. Eu tô tentando trazer a vaca. O que foi que vocês tão fazendo pra trazer a vaca? Trigo. Comida. Domador de vaca? Você não me julga não. Cala a boca, rapaz. Vai vira pra cima. Olha o meu poder, seu atinho. Vai, seu atinho. Vai nascer. Nasceu, seu atinho. Meu Deus do céu. Magia. Meu Deus do céu. Nasceu a filha. Agora, vamos botar onde essas vaquinhas? Deixa um lugarzinho. Coloca em casa. Em casa. Vacas são que nem filhos. Só se for o seu. Que é feio pra caramba. Coloque. O que? Fala desse jeito assim. Parece que ele foi todo queimado. Parece, mano. Ele tá mó bizarrão. Eu disse. O que que eles tão falando? Você podia ajeitar só... Não, não, não. Vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui, então. Não, não, não. Não faz isso não. Aqui, começa por aqui. Por favor, não faz isso. Eu te imploro. Eu te dou o Velociraptor. Aqui, ó. Tem o que fazer. Nossa, agora eu faço agora. Você não quer montar um Velociraptor? Aqui, ó. Tem aqui o Velociraptor aqui, ó. Vai nascer, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ai, tô vendo. Falta pouco. Falta muito pouco pra ele virar um ovinho. Também tem um Ceratossauro. O que é o Ceratossauro? É, Cer eu já tenho no ouvido já. Não precisa de um dinossauro, não. Não, vamos ver se o Coruja tá atento. O Ceratossauro é o quê, o Coruja? É um Bipto? É um Quadrupto? Então, geralmente ele é um Quadrupto da América do Norte. Eu não sei se ele é um Quadrupto ou ele parece um Bipto, velho. Sabe o que ele parece? Não parece nada pra mim, não. Ele parece um Lagartixa, sei lá. É, parece um Lagartixa mesmo, rapaz. Mas, calma aí, Loki. E incorporou o sotaque de Nordestino. Quando ele incorpora, já era. Eu já não é, rapaz. Eu não gostei, não. Eu não gostei. Não gostei, não. Vai tomar. Deixa ele incorporar aqui. Para com isso. Ah, rapaz. Eu voltei aqui. Não sei se não tem problema. Não tem como. Eu só faço aqui em cima, velho. Ah, não. Eu te paro com isso, rapaz. Que é isso, Rami? Meu Deus do céu. Vocês têm meu voto pra matar o Flash, quer dizer? Não. Se for contar com o meu voto, quem vota pra matar o Flash? Eu voto. Eu voto também. Meu Deus do céu. Eu quero construir. Olha aqui. Missão completa, chefe. Agora arranja o Coruja de Construtor que é melhor, viu? Meu Deus do céu. Tá? Agora é só esperar aqui pro Velociraptor nascer. Então, já nasceu o Velociraptor finalmente. E de quem vai ser? Porque... Quanta gente tem aqui agora? Tô nem mais entendendo mais nada. Tem três. Quatro. Cinco. O cara não sabe nem contar. Meu Deus do céu. Tá? Onde que eu posso botar o Velociraptor, turma? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Junto com o crocodilo? Tá louco? Ah, ele tá comendo o crocodilo. Bicho. É? Olha aquele puladinho aqui, ó. Vai comer o ovo. Crocodilo come o ovo, Flash. Você não sabe disso? Você é? Parece que não aprendeu. Não, não sabia. As vacas tão molestando o bichinho lá, ó. Vai ajudar ali, ó. Meu Deus do céu. Pega. Não tem que tirar de mim. Não, fora com isso. Meu Deus do céu. Eu vou até sair daqui. Eu vou até sair. Eu vou botar aqui na casa. Ah, o problema é que tem um dinossauro do Nitro aqui, né? Não, mas ninguém fica. Vai que ele não tá olhando. Vai. Rebeta. Ô, Nitro, teu dinossauro fugiu, na real. Que fugiu o quê? Você tá doido? Cadê? Tá lá fora. O Nitro tá disparado. Perdi o dinossauro. Você ainda quer escapar meu dinossauro, filha da mãe. Chega. Paro. Deixa o Locke falar. Ô, Nitro. O teu dinossauro tá pra lá, ó. Vai tentar buscar, sei lá, ó. Ele sai, eu abri a... Eu juro. Não foi minha intenção. Eu abri a porta e ele saiu mó rápido. Ele é mó rapidão. Aquela galinha enorme. Aí, ó. Tá ali, ó. Aí, ele aqui. Eu vou trazer ele aqui, ó. Eu vou ter que levantar ele com a minha boquinha. Ele é muito bonitinho. Será que ele cresce mais do que isso? Fica grandão ou não? O que que é isso? É um pincher? Um pincher. Tá zoando o teu dinossauro de pincher, ô Nitro. Vou te falar o que é pincher. Pincher! É a minha sovózinha. É a minha vó humana. É um bipode. Ô, Coruja. Fica sabendo que o dinossauro do Nitro é carnívoro, tá? Ah, eu gosto de carnívoro também. Ih. Olha, ele tá atacando. Ele tá atacando o Flash. Boa, dinossauro. Boa! Eu vou matar ele. Excelente. Caraca, como é que ele descobriu que o Flash é o mais chato daqui? Vai, Margarida. Ataca ele, Margarida. Vai. É porque tá no piscipo, ó. No isso ele ataca. Quer ver, ó? Vai. Ataca o Flash. Eu vou matar ele, Nitro? Ah, eu entendi. Ele só quer pular só, gente. Calma aí. Calma aí que ele só pula só, eu acho. Aí. Deu dano. Deu dano. Tá. Aí. Gostei. Gostei. Ô, Nitro, eu acho melhor tu tirar o teu dinossauro daqui, porque eu acho que vai ter briga ele e o Velocirap quando nascer. Eu tive uma ideia. Calma aí. Que ideia? Já. Aqui, ó. Pronto, dividiu o lugar. Calma aí, agora não tem briga. Não, pera. Mas calma aí. Isso aí não é uma construção digna. Ô, Nitro, vem cá no cantinho. Vem, brigadão. O que que foi? Vem cá no cantinho. Isso. Fica no cantinho. Boa. Boa, Coruja. Boa. E sabe o que que é o detalhe? Quando o Coruja bate no Nitro, eu acho que esse bicho ataca. Eu comecei a perceber isso. Ô, gatinha, se você quiser passar o seu contato, aí depois nós vai lá no MEC, você sabe, né? Ah, eu vou, eu pago pro senhor se quiser, viu? Ah, não, vai ser uma diversão. Ô, Coruja, o que que é isso? Ah, rapaz, é tipo assim, é... Problema. Não, relaxa, eu acho a sua boca linda, essa sua boca brinda é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu. Ô, Otis, você tá gravando um vídeo. E olha só, nasceu. Gente. Cadê? Caraca, vamos todo mundo contemplar o Velociraptor. Calma, mas esse contatinho aqui é muito mais lindo que o Velociraptor. Você já viu que lindo que é? Quarenta Parnal, que bonito. Eita, cadê? Eu nunca tinha visto. Eita. Peraí, gente, vocês estão empurrando o Velociraptor, calma. Deixa ele respirar. Ele acordou. Ele acordou. De que? De que? De que? De que? De que? Ele é meu, ele é meu, ele é meu. Ninguém chega perto, tenha sua segurança. Sai, explode. Para com isso. Caramba, ele é muito... Nossa, ele come tudo. Ele come ovo, ele come carne, ele come peixe. Pode comer, filho, para ficar explosivo. A única coisa que ele vai comer é o Flash, não tem osso? Só tem osso, hein? Não gosta, não. Vai roer ele. Será que ele ataca o Flash? Eu também sou um bambu. Ataca, vai, ataca o Flash. Ai, caraca, ele... Ele grudou, ele grudou. Você matou. Você matou ele? Mata ele. O melhor foi os gangues. Os gangues só tiraram, tá ligado? Mata ele, tá bom. Coruja, você já sabe como é que funciona, né? Mexeu com o lotezinho. Ele grudou no Flash, não saiu mais. Meu Deus do céu. Mas, pessoal, eu não sei... Eu acho que ele morreu, né? Eu não vi. Sério, eu não sabia que ele fazia isso. Ele grudou nas cordas do Flash. O Flash ganhou correndo, que nem maluco. Acho que foi a melhor cena que eu já vi, velho. É sério, eu não sabia que o mod tinha atualizado tão da hora, assim. Mas, galera, esse foi o vídeo de Parque dos Dinossauros. Se você assistiu até agora, é muito importante que vocês deixem um like nesse vídeo. Sério, essa participação foi incrível do DC e do Coruja. Então, deixem um like aí. E também, se você é novo aqui no canal, se inscreva. Passem todas as redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Eu vou indo nessa. Um abraço a todos e... Tchau!